A partir de agora, os Correios terão cinco dias úteis para entregar cartas e cartões postais. Além disso, os Correios lançaram um plano de inclusão postal para atender todos os municípios do país. Solange Batista não recebe nenhuma correspondência em casa. Ela mora na Estrutural, região recém-regularizada do Distrito Federal, e ainda não conta com o serviço dos Correios. Todos os meses, ela precisa ir pessoalmente buscar as cartas em uma agência fora da cidade. Por conta do problema, já deixou de pagar uma conta e teve a luz de casa cortada. Por isso, está correndo risco de talvez eu já até ser inadimplente devido a essas contas, porque eu tenho fatura de cartão de crédito e tem também a conta da SEB que vem através do Correio para mim. Solange é uma das pessoas que vai ser beneficiada com duas novas portarias do Ministério das Comunicações. que mudam os requisitos necessários para a entrega de correspondências. Agora, o serviço dos Correios poderá chegar também em locais não oficializados pelas Prefeituras. Em toda a rua, desde que contenha placas sinalizadoras, será possível receber a correspondência em casa. A Prefeitura fazendo o endereçamento junto com a comunidade, esse endereçamento passa a valer para as entregas dos Correios. Então, nós vamos aumentar a quantidade de endereçamento que nós vamos entregar, aumentar as entregas por endereço. Isso é o que vai ocorrer. As portarias também trazem metas para aprimorar o serviço dos Correios. Todos os tipos de correspondência terão que obedecer a prazos para entrega. Uma carta simples e um cartão postal, por exemplo, vão ter um prazo de cinco dias úteis para serem entregues. Alguns serviços que nós tínhamos prazo específico, por exemplo, SEDEX 10, que tem que chegar até 10 horas do outro dia, os demais produtos também vão ter prazo específico para poder entregar. Isso melhora a qualidade do serviço para o cliente.